E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida de Maloucos, estou aqui com a Fran. E aí galera? E aí galera? Fica uma moto. Bom, comecei esse vídeo aqui e nem falei pra elas o que eu vou fazer. Nem você sabe. Nem eu sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Por exemplo, tô olhando agora pra uma coisa que eu posso fazer. O quê? Well, gente, você não ia pedir? Não. Damon! Não era pra isso que ia acontecer. Damon, não! Damon! Eu tava arrumando a motinha pra eu fazer no vídeo o negócio. Pedir gostei e se inscrever no canal. Mas eu não vou pedir mais. Não vai? Vai pedir sim. Não vou, quem vai pedir é o Damon. É o Damon. Damon! Os cachorros invadiu a piscina na chuva. Em tempo de chuva, na verdade. Tudo molhado o chão. O Stefan tá desesperado lá, que ele não gosta de água. Morrendo de frio aqui. Astra morrendo de frio. E ele morrendo de medo. Será que você viu lá dentro? Você dentro da piscina? É, não. Só o pé. Tá maluca. Tá do nada. Tem que deixar tudo lá. Isso aqui é raro. Meu, a Fran falou isso? Sério? Não, não quero mais não. Vai lá pra incentivar o seu filho. Não, não, não. Tá, eu vou entrar ali, eu vou entrar ali. Cadê o mamãe? Que isso? Ô filho, você enroscou. Quase, hein? Ok. Vem. 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 Ele tem medo. Ele, eu acho que... É, ele tem medo de piscina. Bom, gente, a ideia não era essa, mas... É... Então, mas... Não, eu vou fazer algumas coisas hoje. A gente precisa comprar a coleira da Helena, que tá arrebentada. E... Comprar uns brinquedos, porque eles estão sem brinquedos. Então você tem medo de água, cara? Helena do céu, eu nunca mais chego perto dessa coisa azul. Meu Deus, curaram tudo minha boia. Olha os brinquedinhos. Meu Deus do céu da boia, eu não aguento. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ajuda aqui. Ela tá nadando. Ela se afoda, meu. Ela tá nadando em pé. Você viu? Ela tava nadando. Ela não tava fogando, não. Ela não tava fogando, ela fogou lá aquela vez. Eu não sei, mas eu tenho medo. Gente, que bonitinha. Você tava nadando de boia, Dei, amor. Alô, não. Todo de boia. O Dei não tá nadando de boia. Porque ele é assim. Ele foi pegar o abacaxi. Ele tá nadando de boia, amor. Ele foi buscar a boia da Helena. Aí, Helena. Vai, Helena. Ah, mentira. Gente, esse vídeo merece 10 milhões de gostei, não dá. Aqui, Helena, só pode. Passa isso pra carrapasse. Eu não quero mais isso. Bom, vamos enxugar eles. Troquei de tênis. Troquei de shorts. A Fran colocou o caos. Que moeu tudo. Os shorts. Tá frio, né? E a gente secou eles, mas não mostrei, não. Vocês já devem ter visto eles secarem um monte lá no canal da Fran. Vou apunhar o boné. E aí, mano, bro. Partiu? Partiu. Achei minha carteira, gente. Pra quem acha que eu sempre perco ela. Ah, é. Quem que tava procurando a carteira agora, Marcele? Ah, sim. E eu achei. Foi ele, cachorro? Já tava aí, já. Na vista. Eu falei pra ele, tá ali. Vocês acreditam, né? A cara dos indivíduos. E aí, maluco. Já tô indo, cara. Tá indo, cara? Todo mundo, Willis. Que eu dei. Que eu dei. Que que você tá fazendo? Ué, não é pra nós ir? Deixa eu fazer uma brincadeirinha sem graça. Bem sem graça. Chegamos aqui, é hora. Agora é hora de comprar... Brinquedo. O que é? Que isso aí? Que isso que eu me acuse. Foi. Agora foi. Por que que não vai comprar mesmo? Brinquedo. Por que que você tá indo no petisco? Tem que comprar osso pra eles. Brinquedo. Não vai pra isso. Você vê aí, não. Que eu vou comprar osso. Que lindo, cara. Pro Robert. A coleira dela dessa vez. Antes era vermelho, né? Nossa. Nossa. Deixa aí, hein? Não. Não, precisa de uma forte. Eu não mostrei pra eles, mas... A Helena tem uma dessa e... Tá quebrada. Meu. E se a gente pegasse um brinquedão pra eles? Tipo... Ah, o Damon, ele vai perder a maturidade. Mas o Damon, ele gosta de pelúcia que faz barulho. Olha só, Isaac! Eu entendo! Parece você! Não parece eu. É porque agora você tá magrinho. Cê viu que no final ele não tá magrinho, né? Não tá me tirando. Aqui! O Nemo! Olha isso. Não, esse aqui é maior ou só um mesmo? Só dois. Mas eu acho que eles estragam. Dois, né? Não é um pra cada? É só um? Eles sempre brincam com o mesmo. Esse aqui não vai ser mais um. A carinha dele! Ai! Meu Deus do céu! A carinha dele é muito linda! Que bonzinho! Ele é! Ele é! Lembra? Se ela assiste o nosso vídeozinho, como que cê faz isso? É curtinho! Não! Não! Gente, quando a Marcelle fazer isso, você coloca o porquinho do lado. Ela arriba! Eu nem quis falar. Esse aqui também lembra o Robert. Que é tudo assim. Para! Para de querer arrumar! Ai que lindo! Aqui a Marcelle! Aqui a Marcelle! Aqui vai! Vou levar só esse mesmo. Olha esse pato! Aqui o pato! Não! É o Jesus Anel! É do... É aquele... O Jesus Anel! Não é o Jesus Anel! É o amigo dele! É que os outros são animais não! Só do Jesus Anel! Gostei desse aí também! É! Pronto! Mas cê sabe que eles são em três, né? Mas eles dividem os brinquedos! Esse tá caro do Stephanie! Pode ser! Tá bom já, gente! Já deu uns mil reais! Viu? Como fica caro meus vídeos! E sim! Não! Mas esse aqui eu tô comprando só pra comprar! Mas tem que pegar pros pequenininhos! Tem! Aqui ó! Esses aqui! Que bonitinho! Os pequenininhos... Eles são baratinhos! Esse aqui é grande pro Robert! Não é! Ele brinca! É um rato! Não tomou embora só a nossa casa! O rato tá por lá ainda, hein gente! Tá não! Tá! Vendo o sofá! Acho que tu tinha que virar esse sofá de tanta grandeza! Ahhhh! 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 Sabe uma coisa que eles não tem? Corda e pneu! Acho que não é bom ensinar a comer pneu também! Acho que corda é legal! Chega! Bom bom! Chega! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pera que tem que comprar osso! Ah! Agora é comigo! Tomou o vídeo! Deu a ordem! Colocou tudo o negócio! Aqui ó! Dois pequenininhos desse por Tefas! E tem que pegar quatro daquele! Que é os grandes! Não entendi! Porque os grandes são dois grandes, né? É! Aí dois vezes dois, quatro! Sim! E um vezes dois, dois! Acerte! Os pequenininhos tem desse aqui ó lá! Tem um que a Amy gosta muito! Vai! Vai dançaninho, vai! 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 É a ligadinha ó! É a dancinha da Bianquinha! Tá rindo ó! O importante é focar mesmo! Ué! Olha que você tá olhando! R$ 771,83 galera! Esse é o preço! Nossa! Tá frio! Tá aberto aí, Uizinho! Tá aberto porque você não fechou, né? É a chave tá com quem? Com você! Ó, peraí, peraí! Só pra finalizar! Eu quero ver todo mundo fazendo a dancinha e marcando a Fran no Insta! Eu! Chega lá no Insta! Marca ela! A dancinha é assim gente ó! Eu vou tá compartilhando hein! E andando! Porque essa dança eu vou provar pra vocês! Que ela encaixa em qualquer música! Qualquer música! Eu duvido que alguém vai fazer! Pode pegar eletrônico! Funk! Entendeu? Eu duvido que alguém vai fazer isso! Você duvida Marcelo! Gente, é vergonhoso mas fala! Não é vergonhoso! É incrível! Eu vou tá compartilhando hein galera! Quero ver todo mundo lá me marcando no Instagram! E eu foi a coisa mais aleatória! Essa é a Fran no Insta! Então é isso gente! Espero que vocês tenham gostado! O vídeo vai ficando por aqui! Já ficou caro demais esse vídeo! E é! Pra vocês verem como ter 5 cachorros não é barato! Nem fácil! Porque você cai então! Não! Por que que você tá falando? Das piscinas! Dos cachorros que a pá! Aleatório! Tchau gente! Tchau galera! E aí